Olha meu pé ali Tem que botar um naquele meio também ali Faz tecino aí Aí eu vou botar esse aqui lá Que é alto e tem um pé grosso embaixo Esse é o daí Tem muito papafum mesmo Aqui vai ter que botar um mesmo Vai ser uma estaquinha daqui Não pode? Eu queria filmar um papafuma em pleno voo Tipo a... Aquilo que eu fiz no mutuque da mosca varejeira Mas ele não para não Só fica na velocidade É Olha eu aqui dona vaca Cuidado comigo aqui Tem perigo não? Ah papafum vem cá Tem que ser de pertinho Não dá para ver o papafumo não A cachorrinha está aí com vocês Agora aqui os outros dois não acompanha não né É até bom escalar na vigilância É Fica na vigilância É bom É Toca o alarme Tchau 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 Tchau